Enquanto você não modificar os seus pequenos atos Vai ser tudo em vão Não adianta protestar que nada vai mudar As atitudes são fazer Para, 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 para Mas não se esqueça de pensar Para, 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 para Vou também sentir revolução Para, 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 para Se não for dentro de você De dentro para fora De dentro para fora De dentro para fora De dentro para fora Defensa e violência Você é com seu bem Dois morrer aqui em troca A grande noceação Defensa e violência Você é com seu bem Dois morrer aqui em troca A grande noceação Quando você não modificar os seus pequenos atos Vai ser tudo em vão Não adianta protestar que nada vai mudar As atitudes são fazer Para, 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 para Mas não se esqueça de pensar Para, 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 para Por não existir revolução Para, 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 para Se não for dentro de você De dentro para fora 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 MENTIRA A CIDADE NO BRASIL Vai ser o quanto Precisamos Eu sei o quanto Essas coisas Vai ser o quanto Precisamos Precisamos o quanto O quanto O quanto O quanto A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.